Bom dia gente linda, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019 Vim aqui participar da sexta edição da feira Organiza Brasil Uma feira incrível de organização, tanto pessoal ou pra você que quer começar a trabalhar aí como organizar Personal Organizer, tá? E eu vim aqui nesta feira, vou mostrar tudo pra vocês Se vocês querem ver como ela funciona, quais novidades que tem sobre organização, fica ligadinho nesse vídeo E vamos lá comigo, eu acabei de chegar, já vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então vamos lá Olha só amores, acabei de chegar aqui, um espaço enorme, tem muita coisa legal Olha só isso gente Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês os estandes, mostrar um pouquinho aí sobre a feira, o que tá rolando Tá? Então vamos nessa comigo hoje Vai ser um vídeo bem legal, tá? Gente, olha quem tá aqui também, a Leroy Merlin, gente Com vários organizadores pra cozinha, pra casa Adorei esse daqui, ó Tudo em palha, olha só que legal Bambu, madeira Vários organizadores E vocês encontram esses produtos nas lojas da Leroy Merlin mesmo, gente Muita coisa legal por aqui Tentar mostrar um pouquinho pra vocês Tem ali o setor dos metálicos Que são lindos pra organizar a cozinha em geral, né? Olha só Esse kit aqui, ó, pra cozinha, que legal, gente Pra você dar um organizado na cozinha, na lavanderia Tem o rose gold, olha só Dourado, esse dourado tá lindo, gente Olha que fofura Bota temperos Esporte pra copos Bem legal, muita coisa pra organização Vou tentar mostrar pra vocês a cozinha linda que tá por aqui Ó, gente Cozinha Linda Olha esse corredor de pratos Tem esse suporte aqui, ó Pra proteger as lojas dentro da pia Pra não acabar não estragando Bota sabonete Sabão Olha só Calheres, ele cheirinha linda Olha só como fica legal essa barra aqui De utensílios com tudo à mão ali Quando você estiver cozinhando Adorei Muito legal Aí tem uma outra parte aqui, ó Já mais puxada aí pro tom de amarelo Olha só que legal, gente Dá pra você montar a sua cozinha Gastando bem pouquinho Se você não tem condição de fazer aquele planejado legal Olha só a ideia com as prateleiras E mão francesas no lugar de armários Amei essa ideia aqui pra organizar Ali eles deram uma mesclada, ó Você pode colocar o micro-ondas Uma fruteira Aí arrumar, organizar os seus pratos E liquidificadores Amei essa ideia aqui, né Bem prática aí pra você conseguir Deixar a casa em ordem Amores, eu amei Essa parede aqui, ó Da Leroy Merlin Com várias caixas organizadoras expostas Olha só que show de bola Adorei, gente Muito legal, né São caixinhas organizadoras mesmo Que eles usaram Pra decorar aqui Adorei Ficou muito legal, né Amores Olha só quem tá aqui A minha amiga Rafa Do Organiza Sempre Escuro Essa linda Tirar uma foto ali com ela Aproveitar, né Tem que tietar Se a gente ver as amigas assim, né Tem que correr e aproveitar, gente Deixar o Instagram da Rafa Se passando aqui E o canal do YouTube dela também Se você não conhece Pra você ir lá conhecer Uma pessoa linda O que é pelo canal Ela é pessoalmente, gente Adoro a Rafa Gente, agora já deu a minha vez Olha, de tirar a foto Nem consigo falar direito Ah, imagina Oi, gente Lembra como você Se encontrado ela lá No Pão Brasil No Monto A Obra, né Isso Gente, tem que ser rápido Estou muito desesperada E agora eu tô aqui Ah, amor Não, não tá podendo, gente Não me lembro Tá bom, tá bom Gente, fala pra ela Rafa, manda um livro pra Carla Estou brincando, gente Se eu tirar uma foto Gente, também tem um stand Da Paramonte Plásticos Tem muita novidade Muita coisa legal aí Pra decoração Aqui eles têm uma amostra Uma montagem, olha só Pra poder mostrar Pra você organizar aí A sua lavanderia Olha só que legal Tem suportes, olha só Pra colocar rodo Vassouras Deixa tudo organizado Dentro do armário Olha só que legal Olha as caixinhas Organizadoras Muita coisa aí, gente Pra organizar Deixar a casa em ordem Eu adorei isso daqui Olha que legal Dá pra você deixar tudo setorizado Separadinho Olha só Muito bom, né Olha, você organizar os produtos de limpeza Muito legal Adorei esse espaço aqui Tá bem legal Bem separado Olha só, amores A Paramonte Tá Plásticos, né Tem vários itens aqui também À venda E eu aproveitei Já fiz as minhas comprinhas Depois eu vou mostrar pra vocês Organizando a minha dispensa Com os produtos daqui, tá Tá lindo Como eu mostrei pra vocês A lavanderia lá Itens maravilhosos E a feira tá incrível, gente Muito legal mesmo Vou mostrar pra vocês agora Um pouquinho Um cantinho aqui Como se fosse uma dispensa organizada Linda Da Paramonte, né Eu comprei aqueles acessórios Eu vou mostrar pra vocês, ó Em cima tem algumas caixas organizadoras Olha só As caixinhas aqui Pra organizar Suco, água, leite Enlatados Olha só que legal Aí embaixo tem os potes, tá Eu comprei esses potes aqui quadrados Pra organizar a minha dispensa E olha só como fica lindo Fica incrível, gente Uma organização É vida, né Além de organizar Deixa assim Visualmente bonito, né Olha só que legal Tem as bandejas também Que dá pra organizar Olha só Lindo, né A gente tem organizadores pra gavetas Olha só Muito legal, gente Olha isso Amei Essas ideias aqui De organização São dicas Maravilhosas Que a gente vai conseguir Colocar assim No dia a dia Em prática Adorei Amores Vou mostrar um pouquinho pra vocês Do espaço original Aqui são mais ideias Pra organização De bijuterias Que eu achei incrível E também tem alguns itens De decoração Pra cozinha Olha só Olha só, gente Que legal Tem vários organizadores Muito fofos, ó Pra colocar as joias Ou bijuterias aí, né Bem organizadas No armário Tem organizadores ali Pra armar o guarda-roupa Olha só Pra organizar as peças íntimas Lenços Bastante coisa legal E aqui, ó Tem mais caixinhas Pra organizar, ó As bijuterias Olha só Que coisa linda Pra joias Eu amei E, ó Dá pra organizar também O escritório Olha que fofo Muita coisa legal, gente Muitas ideias Pra decorar Olha só, amores Agora eu tô no Stand Da Sanreno, né Eu adorei Tem muitas coisas De organização lindas Aqui Olha esses cestos Rosa Tem itens Pra cozinha também, ó Não apenas organizadores Gente, agora esses potinhos aqui São maravilhosos São patinhas pro freezer Olha só Pra você organizar A sua geladeira Organizar o seu freezer Eu adorei Olha isso O stand deles Tá maravilhoso, gente Ó, eles também Tem vários cabides Caixas organizadoras Olha só Gente, agora eu já falei Tchetei a Rafa Que é o máximo, né? O loirão, maravilhosa Daqui que vive junto A gente gosta de agitar É, agora eu tô com ela, gente Ó, já adquiri o livro Aqui, incrível Agora ela vai autografar Com Carla, te amo Brincadeira, gente E como essa mulher aqui Depois ela mostra o autógrafo Vamos ver o que eu escrevo Ó, deixar no link aqui abaixo O YouTube dela O canal dela Do Instagram também Pra vocês seguirem Porque, gente Tem muita dica incrível, né, Clávia? Eu adoro Eu acho que a vida Fica mais fácil Quando a gente tem uma dica Não tem alguém Diz nunca pra gente O que que fazer, né? E meu, no canal Do YouTube dela É incrível Se você ver um vídeo Você vai querer seguir Pegar todas as dicas Porque ela é maravilhosa Não, é porque tem que ir Eu adoro você Adoro suas dicas Você liga muito o dia a dia Eu assisto, gente Já peguei várias dicas dela Agora com o livro Ela vai autografar agora Depois eu mostro pra vocês O que que ela escreve Vamos ver Vamos ver, vamos ver É que eu tô virada Vira lá Vou ficar aqui Não vou fazer de conta Que você não tá me filmando Ai, gente Ela tá... Ó, não sei o que ela vai escrever Depois eu conto Ela tá escrevendo ali, gente Aguenta aí Ai, depois eu mostro, gente Gente, olha onde eu tô agora No estante da Unijet Que eles têm aqueles organizadores maravilhosos Montou o estande aqui É muito legal Todo rosinha pra meninas E olha só Pra meninos Tudo azulzinho Vou começar aqui, ó Do lado dos meninos Com essas caixinhas Olha só Pra você organizar o kit do bebê Olha que fofura, gente São caixas organizadoras Lixeiras Aí aqui embaixo, ó Tem mais caixinhas organizadoras Ó, pra você organizar os livros Se você tá sem ideia Se você tá sem ideia Tem como organizar os livros na caixinha Lápis Canetinhas Nos potinhos Olha essa caixa transparente Organizando legos Brinquedos da criançada Olha só Dá pra organizar tudo em caixa Não deixar nada espalhado Olha só Organizar toalhas Mais uma caixa aqui, ó Organizando brinquedos Ó Tudo identificado Com Bem bonitinho Olha só isso Dá pra você organizar os brinquedos da criançada, ó Tudo em potinhos Cada um no seu setor Remédios Bem legal, né? Mesma coisa Tem esse outro lado aqui, ó Pra meninas Tudo rosinha Bem bonitinho, ó Brinquedos Tintas As coisinhas tudo organizado Aqui, ó Pra meninas que tem empreendedores Lacinhos Coisinhas de cabelo Olha só Tudo na caixinha organizada Olha a lixeirinha Aqui também, ó Mais um potinho com tocas Olha só Dá pra organizar os sapatinhos Tudo em caixinhas São bastante ideias de ser esses organizadores Olha só Bem legal, né? Ó Você pode colocar também cobertores Só colocar a etiqueta na frente Fica tudo bem organizadinho Muito legal, né? Muda a cara do ambiente Além, gente, eu acho assim Além de organizar, ó Manter organizado As caixas Os cestos Os organizadores Dá aquele ar de decoração também, né? Que é muito bom Tem bastante coisa legal por aqui Agora tem um setor aqui, ó Pra organizar a dispensa Organizar a cozinha Olha essa prateleira aqui Super bem organizada Ó Que legal Dá até aquelas latinhas lindas Bonitas Olha só Que fofura Colocou arroz Região Café Cica Carinha Tá tudo bem organizado Cada coisa no seu setor Olha só Que maravilha Cada coisa na sua casinha Bem organizada Ó Leite em pó Tá chocolatado Sequilhos Bem organizadinho Bem fofinho Ó As caixinhas organizadoras também Olha só Que legal, gente Aí você consegue organizar Os sucos O leite Biscoito Olha só Os temperos Aqui embaixo Tem um organizador Para talheres Tá bem tampadinho Muito legal, né? Bastante coisa legal Olha quantos itens Eles têm aqui, ó Pra você conseguir Organizar a sua cozinha Não precisa ser aquele pote Lindo de vidro Que todo mundo Tá usando no Instagram Um potinho assim De plástico, ó Você consegue sim Organizar Como eu mostrei Aqui do lado Pra vocês, ó Tá vendo? Esses potinhos aqui, ó Eles usaram Na cozinha, ó Pra organizar Milho de pipoca Aveia Amendoim Ó Bem organizado, né? Muito legal Aí eles têm bastante itens Olha só Bastante coisa De organização Bom, meus amores Esse daí foi o nosso vídeo De hoje A feira Organiza Brasil Uma feira maravilhosa Aprendi muito Eu espero que vocês Com esse vídeo Consiga aproveitar Alguma dica Pra fazer E deixar a sua casa Aí mais organizada Depois eu vou postar Mais alguns vídeos Pra vocês Com dicas de organização Então se você ainda Não é inscrito Aqui no meu canal Aproveita Se inscreve aqui abaixo, tá? Me segue no meu Instagram Dicas da Carla Tem muita coisa legal Postei muita coisa Em tempo real aqui Sobre a feira Beijão pra vocês E até meu próximo vídeo